Quando a gente vai falar para descobrir a Curva A, existem duas escolas de pensamento aqui, tá? A escola de pensamento tradicional, ela parte da premissa do seguinte, você vai pegar o produto que gera o maior... os produtos que são responsáveis por 80% do faturamento da tua empresa, tá? Mas lembra da frase que eu falei logo no início da live, né? Faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é realidade. O que importa é a nossa capacidade de entender quais desses produtos que geram o maior faturamento estão gerando também o maior lucro possível, né? Então, o primeiro passo que eu gosto de fazer quando a gente vai fazer uma análise de Curva A é primeiro entender quais são as margens que eu estou tendo em cada uma das minhas vendas, tá? Então, para isso, eu tenho que, por exemplo, pegar a venda a venda, né? De cada uma daquelas minhas unidades e entender puta, quanto que saiu de imposto disso? Quanto saiu de custo de produto? Quanto saiu de taxa de cartão, de adquirência, de comissões que eu estou pagando, seja no marketplace que eu estou vendendo ou uma comissão de vendedor? Porque eu tenho que retirar isso para poder chegar no lucro líquido da minha venda que está ocorrendo com aquele produto. Uma vez que eu chegar no lucro líquido da minha venda, eu vou entender, né? Baseado na quantidade que eu vendo, quais são os produtos que estão me agregando mais lucro dentro da empresa. E uma vez que eu fiz isso, eu defini quais são os produtos que eu tenho que começar a trabalhar. Por quê? Porque não adianta também eu ficar pegando, ah, putz, eu tenho um produto aqui que ele me gera, sei lá, 100 mil reais em faturamento dentro da empresa. Mas o lucro líquido dele, depois que eu retiro as margens, faço análise da margem de contribuição, que a gente chama, né? O lucro líquido da venda. Esse é um produto que eu faturo 100 mil e ele me dá mil reais de lucro. Mas em compensação, eu tenho um produto que eu vendo 20 mil dele, né? Em volume. E ele me dá 10 mil reais de lucro. Então, esse produto que me gera 10 mil é um produto que muito provavelmente vale mais a pena eu analisar ele. Porque no fim das contas, eu vendendo menos dele, né? A nível de volume de faturamento, ele me gera mais resultado financeiro dentro da empresa. Então, sempre que vocês forem fazer uma análise da curva ABC da empresa de vocês, da curva A, B e C, olhem o relatório que muitas vezes tem no RP de vocês. Ele vai falar, ó, tua curva A é essa. Só que mais do que analisar a curva A que vai ser dada por esse relatório, essa curva A é uma curva A de faturamento. Ele vai te retornar os produtos que te dão o maior faturamento. Não vai te retornar os produtos que te dão o maior resultado. Analise seus produtos pelo melhor resultado que eles oferecem. Uma vez que você definiu, pega quais são esses que representam 70, 80% ali do teu resultado de lucro líquido na empresa pra você começar a trabalhar esses produtos, tá? se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal e aí Obrigado.